Olá pessoal, aqui é Miguel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a altura de falar dos jogos que gostei de jogar neste mês, neste mês de janeiro de 2020, o mês que inaugura o ano. Então, vamos ver que jogos é que eu gostei de jogar. Foi um mês em que os jogos são caracterizados por serem grandes caixas, é curioso ou não, e alguns deles pesados, nos dois sentidos. Mas não é o caso destes, não é propriamente um jogo pesado. Eu gostei muito de jogar Western Legends, aqui já com as expansões e tudo o que existe para o jogo, porque foi, ou para mim, é um modo de variar um pouco no tipo de jogos que eu jogo. Este jogo já é um híbrido entre o Ameritrash e o Eurogame, tem mecânicas e tipologias e sistemas de jogo que encontramos nos dois tipos. No entanto, este aqui distingue-se por ser um sandbox, ou seja, nós temos o nosso avatar, a nossa personagem e podemos fazer aquilo que nos interessar. E eu gostei muito de jogar isto, o joguei duas vezes este mês e apetece-me jogar mais porque sinto que não explorei ainda aquilo que devia ter explorado no jogo, sendo que os resultados são sempre muito hilariantes quando se joga este tipo de coisa. Mas lá está, não é um jogo propriamente de gestão e estratégia, é muito planeamento como eu costumo gostar de jogar. No entanto, é um jogo que varia nesse sentido. Outro jogo que eu gostei bastante de jogar, já entramos aqui nos mais pesados, foi o Gaia Project. Voltei ao jogo depois de algum tempo sem o jogar, já não jogava há algum tempo. Joguei apenas a dois jogadores e provou ser também um bom jogo a dois jogadores. É sempre um jogo interessante, um jogo que me dá vontade também de explorar e de jogar independentemente da quantidade de jogadores. É sempre um jogo interessante e também sinto que tem muito ainda por explorar. Se bem que, se calhar, umas expansõezinhas para isto não eram mal vistas. O que provavelmente irá acontecer, uma vez que é um jogo que tem uma proximidade muito grande com o Terra Mística e para o Terra Mística já saíram várias expansões. Portanto, é provável que para este também venham a sair. Por fim, o outro jogo que eu gostei mais de jogar, ainda mais pesado, é o Odd Mars. Bem, que grande jogo, mas eu só joguei uma vez e não foi propriamente muito bem jogado. Ou seja, a pessoa que nos estava a explicar também não nominava bem o jogo, apesar de ter jogado. O que revela alguma da complexidade do jogo em causa. No entanto, deu para perceber que o jogo é fantástico. Tem muito potencial, encaixa perfeitamente naquele tipo de jogos que eu gosto. Em que mistura aqui o Worker Placement com algum Area Control, com registão de recursos e com múltiplos mecanismos interligados e múltiplos sistemas de pontuação. Uma coisa que nós vemos habitualmente aqui no Vital da Cerda, que é o autor, costuma conseguir interligar esses vários mecanismos, esses vários sistemas de jogo, com também múltiplas mecânicas, para criar coisas, obras, jogos, que acabam por ser simulações algo temáticas. Ou seja, elas são temáticas, mas são sempre temáticas, mas tendem a ser simulações para as quais aquilo que acontece no jogo gera narrativas, logo faz sentido e faz-nos entrar e envolver no jogo, não apenas pelo seu lado mecânico, mas também pelo seu lado temático. E bem, foram estes os jogos que eu gostei de jogar este mês de Janeiro de 2020. Isto até gostar dizer ainda 2020, parece que estamos a viver num momento de ficção científica ainda, pelo menos é a sensação que eu tenho. Especialmente, se calhar, para quem viveu no século passado, tem esta noção. Portanto, foi um mês também muito interessante, muitos outros ficaram por jogar e é sempre fantástico poder mostrar aqui e partilhar convosco estes fantásticos jogos novos que estão constantemente a sair e constantemente à nossa disposição para serem jogados. Então lá, adeus! Tchau, tchau!